de comunicação via satélite, um investimento de mais de 28 milhões para reforçar a segurança em Fortaleza e no interior. É a maior entrega de viaturas da história, levar segurança para todo o estado. Esse é o compromisso do Governo do Ceará. Governo do Ceará, novas ideias, novas conquistas. Governo do Ceará oportunidades de emprego. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito permite o parcelamento de vultas no cartão de crédito. Agora, no primeiro expediente desta sexta-feira, 20 de outubro de 2017. Bom dia! Os deputados aprovaram, na sessão plenária desta quinta-feira, projetos de lei de autoria do Governo do Estado para transferir recursos para projetos de proteção de pessoas ameaçadas de morte, associações e cooperativas da agricultura familiar e para o lar Torres de Melo. Foram ao todo três projetos de autoria do Poder Executivo colocados em votação na sessão desta quinta-feira. Outros seis são de autoria dos deputados Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia, Walter Cavalcante, Evandro Leitão, Daniel Oliveira e Carlos Matos. Dentre as propostas do Governo do Estado, uma autoriza a transferência de 31 milhões de reais para as associações e cooperativas da agricultura familiar selecionadas no projeto Paulo Freire, em 31 municípios das regiões do Cariri, Inhamuns, Crateus, Sobral, Litoral Oeste, Vale do Curu e Serra da Ibiapaba. O líder do governo na Assembleia, deputado Evandro Leitão, destacou o objetivo da mensagem de reduzir a pobreza rural no Ceará. As pessoas, as mais carentes, aquelas que vivem no sertão semiárido do Cearense, e faz com que essas pessoas que vivem nessa região, especialmente, elas possam estar produzindo, elas possam estar efetivamente, estar gerando emprego e renda com os recursos que serão transferidos para essas associações. Outro projeto trata da destinação de verbas, num total de 1 milhão e 195 mil reais, para o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, da Arquidiocese de Fortaleza. Esses recursos serão destinados aos programas de proteção às crianças e adolescentes ameaçados de morte, às vítimas e testemunhas ameaçadas e aos defensores dos direitos humanos. Para o deputado Carlos Matos, o governo investe com esses recursos em áreas que não consegue abranger com políticas públicas. O Estado não traga para si aquilo que ele não tem competência para fazer, mas possa apoiar uma ação que é eminentemente do bem comum, pública, não é para si. Uma coisa é você apoiar uma instituição para um interesse privado, para o interesse daquela instituição. Uma outra coisa é apoiar, como no caso, uma instituição que só cuida da sociedade. O Lar Torres de Melo também será beneficiado com um projeto de lei que transfere 80 mil reais para a execução do Programa de Proteção Social Especial, que tem como público-alvo as pessoas idosas acolhidas pela entidade. Talvez seja uma das melhores mensagens que essa casa recebe, pelo seu lado humano, pelo seu lado de atender uma instituição que cuida de pessoas idosas, que às vezes são abandonadas pela própria família. Então a gente parabeniza o governo do Estado, a Assembleia vota com prazer, porque na realidade o Lar Torres de Melo merece. Um levantamento do Tribunal de Contas do Estado aponta que quase metade dos 184 municípios cearenses gastaram além do permitido com o pessoal. Aqui na Assembleia, alguns parlamentares avaliam como a falta de planejamento dos gestores prejudicam os municípios. O relatório é o primeiro do órgão após a incorporação das atividades do extinto Tribunal de Contas dos Municípios. Segundo o TCE, 83 prefeituras descumpriram o limite de 54% com o pagamento de funcionários. O limite é estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A maioria ultrapassa o percentual desde setembro passado. O levantamento aponta ainda que as despesas com o pessoal nas gestões municipais aumentaram 7,27%, comparando o período de setembro de 2015 a agosto de 2016 com setembro de 2016 a agosto de 2017. Na Assembleia Legislativa, parlamentares comentaram o assunto. O deputado Aldir Quimota, primeiro secretário da mesa diretora, atribui o problema à falta de planejamento. O ano de 2017 tem se mostrado um ano difícil para as gestões municipais. Nós tivemos claramente uma diminuição do repasso previsto do Fundo de Participação dos Municípios e, aliado a isso, corte em todo o estado do Ceará de recursos do Fundeb. Esse rebaixamento de valores, aliado talvez a uma ausência de um melhor planejamento em função de novas gestões. É redunda isso. O deputado Azenor Neto, que já foi prefeito, afirma que o problema é de má gestão. Na minha visão, como ex-gestor, é falta de prioridades. É fazer, transformar a gestão em empreguismo. Com isso, faltam realmente ações que possam desenvolver, melhorar a vida das pessoas que menos têm, que era para ser prioridade dos gestores do estado do Ceará e do Brasil afora. A balança comercial do setor de calçados registra um saldo positivo neste ano de 2017, com um total de 113 milhões de dólares. São 9,2% a mais que o obtido no mesmo período do ano passado. O resultado é fruto do aumento nas exportações. O repórter Jânio Alves está com o gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC e tem mais informações ao vivo, direto do Plenário 13 de maio. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o setor de calçados no Ceará participa com 14,19% do total das exportações de produtos cearenses. É o segundo setor de maior relevância na pauta das exportações. Eu estou com a Karina Frota, que é gerente do Centro Internacional de Negócios da FIEC. Muito bom dia, Karina. Quem é que compra mais os produtos, os calçados cearenses? Para onde o Ceará exporta? Bom dia para a senhora. Bom dia. O setor de calçados do Ceará é um setor bastante expressivo e tradicional na nossa pauta de exportação, ocupando atualmente a segunda posição. E os nossos principais mercados de destino desses calçados, hoje, é a Argentina e os Estados Unidos. Os dois países juntos, eles são responsáveis por mais de 50% do total de calçados que sai do Ceará para o mundo. É o segundo setor de maior relevância na pauta das exportações. Qual é o primeiro? O setor metal mecânico ainda? Ainda o metal mecânico. O setor de calçados foi por muito tempo o primeiro, mas com o início das operações da Companhia Siderúrgica do PECEM, o setor metal mecânico hoje ocupa a primeira posição. É válido ressaltar que, quando falamos de Brasil, o Estado do Ceará é o segundo maior exportador de calçados do Brasil, ficando atrás apenas do Rio Grande do Sul. Quando nós consideramos quantidade de pares, o Estado do Ceará é o primeiro. Mas, quando nós consideramos o valor, ele fica atrás apenas do Rio Grande do Sul. O volume de importações dos insumos para a fabricação dos calçados é maior ou menor que o volume de exportações? O volume de importações é menor, o nosso setor de calçados é um setor superavitário e os produtos que nós importamos são produtos de matéria-prima para a fabricação, por exemplo, das solas e das palmilhas. São insumos que servem para o produto ser beneficiado, ter um alto valor agregado e exportado como calçados o produto final. É verdade que, entre os calçados, os que lideram as exportações são os produtos de borracha, por exemplo, as sandálias, é verdade isso? Sim. 80% dessa exportação dos calçados são os calçados de borracha e plástico, mas temos ainda um percentual também dos calçados de couro. E quais são as regiões do Estado que mais fabricam os calçados cearenses? Nós temos grandes empresas que estão localizadas na região do Juazeiro e também de Sobral. Ok. Muito obrigado, então, pelas suas informações. Seja bem-vinda, volte sempre com mais informações. A gente volta agora com você aí no estúdio, Tiago. Obrigado, Jânio. No próximo bloco, vice-prefeitos se reúnem com o primeiro secretário da Assembleia para articular a eleição da associação que representa os gestores. Nós voltamos já. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca a viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando. Mas sabe que está ajudando muita gente. Na nossa escola agora a gente pode fazer um filme, construir robôs, aprender libras e fazer grafite, fazer teatro e ler seja o que for. Nossa escola tem novas escolhas. Nossa escola tem novas propostas. Nossa escola tem novas ideias. Agora, nas 188 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral, os alunos têm as disciplinas obrigatórias e também podem escolher e construir o que desejam aprender e fazer. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. O número de pequenas empresas com 1 a 5 funcionários aumentou no Ceará no ano passado. A informação foi divulgada pelo IBGE, que mostra também redução na quantidade de empresas de grande porte. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD, divulgada pelo IBGE, no ano passado, as empresas de pequeno porte, com 1 a 5 empregados, representavam 58,7% do total de 2,7 milhões de empregadores, trabalhadores por conta própria e empregados. Isso representa 1,5 milhão de trabalhadores das microempresas. Segundo analistas do mercado de trabalho, os resultados da PNAD contínua demonstram que as pessoas migraram para as pequenas empresas por conta do desemprego. Também aponta que houve diminuição no número de empresas de grande porte, com mais de 50 empregados. Na Assembleia Legislativa, os deputados afirmam que as pequenas empresas contribuem para a diminuição do desemprego. Toda vida que temos notícia de que está se criando emprego é sempre positivo. O trabalhador brasileiro hoje, o que ele mais tem medo é o medo de ficar desempregado e não ter como sustentar a sua família, seja o trabalhador ou a trabalhadora. Portanto, os pequenos empresários, os microempresários, são aqueles que mais criam emprego no Ceará, como é no Brasil. O deputado Sérgio Aguiar também comemora a geração de empregos nas empresas de pequeno e médio porte. No estado do Ceará, nós temos, que não tem uma grande vocação industrial, nós procuramos sempre fazer com que as alternativas aos grandes negócios possam ser uma forma da população conseguir ter a sua sobrevivência. O setor de serviços que está imbuído aí, o setor de comércio, turismo e tantas outras forças produtivas mais, contribuem com quase 60% e esses pequenos negócios conseguem contribuir sensivelmente para o grande número de ocupação da mão de obra trabalhadora do estado do Ceará. Foram retomados os trabalhos da Associação dos Vice-Prefeitos Cearenses. A eleição da próxima diretoria da entidade está marcada para o próximo dia 10 de novembro. A reunião aconteceu na primeira Secretaria da Assembleia Legislativa e reuniu os vice-prefeitos de Ubajara, Aquirais, Pindoretama, Guaramiranga, Milhão, Pacoti e Jaguaribe. O intuito era retomar as atividades da associação que representa os gestores. Conclamar e convidar todos os vice-prefeitos do estado do Ceará para que a gente possa fortalecer a entidade, nos reunirmos, discutir os nossos problemas dos municípios, mas sobretudo querer um estado melhor e com mais qualidade. A oportunidade serviu para aproximar a Assembleia Legislativa dos vice-prefeitos para articulações de novas ações em benefício da sociedade. Nos unirmos para tecermos esforços, não só no sentido de valorizar o vice-prefeito enquanto agente político, mas sim de valorizar as ações que os vice-prefeitos têm com a finalidade central de modificar de forma qualitativa a vida das pessoas que residem nos seus municípios. Um novo encontro está marcado para o dia 10 de novembro. O primeiro secretário da Assembleia, deputado Aldir Quimota, explicou que nas próximas reuniões serão definidas as eleições da entidade que existe desde 2002. Certamente é o início de uma parceria com todos os instrumentos democráticos que a Assembleia tem, seja de comissões técnicas, os meios de imprensa, os institutos, para que, volta a dizer, no âmbito da política sadia, do espaço democrático, no engrandecimento da participação popular, no dia a dia da Assembleia, a Assembleia sempre estará aberta a dialogar e a contribuir para que isso ocorra. Daqui a pouco, o governo do Estado lança o programa Avance, que concede bolsa-auxílio para universitários de baixa renda. E uma sessão solene na Assembleia celebra o dia do professor. A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de três semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose. E o tratamento precisa ser feito até o fim. Morar no PC. Fazer compras no centro. Estudar no Edson Queiroz é mais rápido para a Bárbara, porque ela é um dos mais de 1 milhão e 100 mil usuários do Bilhete Único. Em duas horas, ela pode pegar quantos ônibus precisar pagando apenas uma passagem e chega mais rápido pelas faixas exclusivas. Há quatro anos, com o Bilhete Único, a Bárbara e todo mundo em Fortaleza, vai melhor assim. Prefeitura de Fortaleza. A hepatite C é silenciosa. Na maioria das vezes, não apresenta sintomas. Mas pode evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, o risco é maior. Só existe um jeito de afastar essa preocupação. Fazer o teste. É rápido, seguro e sigiloso. Procure uma unidade de saúde. Hepatite C. Não deixe que ela te pegue de surpresa. Faça o teste. O universitário e os cearenses de baixa renda vão receber auxílio de um salário mínimo. É o programa Avance lançado pelo governo do estado. Ellen é uma das estudantes selecionadas pelo programa Avance. A bolsa universitária de um salário mínimo vai auxiliar nos estudos durante seis meses. Para a jovem que cursa Engenharia Ambiental em Crateus, a ajuda chega em boa hora. Pagar aluguel, além de se locomover também, porque a gente precisa pagar o ônibus para ir para a universidade. Além dos custos naturais, de comida, de limpeza, essas coisas que vão contribuir muito. A bolsa será concedida no primeiro ano do ensino superior aos alunos que estão matriculados em instituições públicas e privadas. Para participar do programa, o aluno tem que ter concluído o ensino médio na escola pública e ter obtido média mínima de 560 pontos no Enem. Danilo, que cursa o primeiro semestre de nutrição na Universidade Estadual de Ceará, afirmou que a bolsa vai auxiliar no aprimoramento dos estudos. Vai ser muito importante porque a gente entra na faculdade, que é de baixa renda, e na faculdade precisa de muitos livros. E a gente precisa desse dinheiro, porque os livros são muito caros e tal. Neste primeiro ano, foram ofertadas mil vagas. Desse total, 748 preencheram todos os requisitos. O secretário de Educação do Estado, Edilvan Alencar, disse que um novo edital será lançado para preencher o restante das vagas. Lançamos o edital para mil vagas. Foram preenchidos de imediato 748. Vamos lançar agora um novo edital para as vagas remanescentes. Tem aluno aprovado na Paraíba, no Piauí, em São Paulo, em toda a parte do Brasil. Isso é uma ação muito importante para a juventude cearense. O índice de aprovação dos alunos das escolas públicas estaduais no ensino superior cresceu 35% de 2015 a 2016. No ano passado, 13.516 estudantes ingressaram em instituições públicas e privadas. O governador Camilo Santana ressaltou que a ideia do programa é fazer com que o aluno não desista de estudar. A gente possa apoiar os alunos da rede pública estadual e alunos de municípios que passam nas universidades. Não desistam nunca do sonho de cursar, de concluir um curso superior. Essa é a ideia do... eu acho que esse é o papel do Estado, é acolher, é proteger, é estimular, é incentivar as pessoas que mais se precisam do nosso Estado. A Assembleia Legislativa realizou no plenário 13 de maio uma sessão solene em comemoração ao Dia do Professor. A sessão solene comemora o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro. O requerimento atende solicitação dos deputados Carlos Felipe, do PCdoB, e Raquel Marques, do PT, e foi subscrito pelos deputados Bruno Pedrosa, do PP, e Augusta Brito, do PCdoB. Os parlamentares destacaram o trabalho importante do professor ao repassar conceitos, valores e informações que são as bases necessárias para o desenvolvimento intelectual, social, cultural, econômico e científico do cidadão. Profissionais com atuação de destaque foram homenageados com placas comemorativas no plenário 13 de maio. Nós voltamos agora com o repórter Jânio Alves para conferir a programação de atividades da Assembleia e um resumo da sessão plenária de hoje. É com você, Jânio. Olha, Tiago, durante a abertura da sessão plenária de hoje, está prevista a leitura de dois projetos de lei de autoria do deputado Agenor Ribeiro e um projeto de indicação de autoria da deputada Adelânia Noronha, além da leitura de 36 requerimentos apresentados por parlamentares. Vamos saber agora quais são os deputados inscritos para pronunciamentos no primeiro e segundo expedientes da sessão de hoje. Lembrando que cada deputado tem direito a falar por até 15 minutos, mas pode haver uma tolerância de um minuto, um minuto e meio, dependendo de quem estiver presidindo a mesa no momento. Primeiro expediente, são seis oradores cada expediente. Lucilvio Girão, do PP, é o deputado inscrito para começar os debates, os pronunciamentos aqui no plenário. Em seguida, deputado Ferreira Aragão, do PDT. A deputada Miriam Sobreira, também do PDT, está inscrita. Quarto orador, deputado Elmano Freitas, do PT. Quinta oradora, deputada Fernanda Pessoa, do PR. E a última oradora é a deputada doutora Silvana, do PMDB. Segundo expediente, até o presente momento estão inscritos os seguintes deputados. Elia Guiar, do PSDC, Azenor Ribeiro, também do PSDC, Roberto Mesquita, do PSD e Manuel Duca, do PDT. Tempo de liderança, até o presente momento, ainda não está inscrito nenhum deputado para ocupar o espaço de 10 minutos para o tempo da liderança. E a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido vai realizar uma audiência pública. Vai ser a partir das duas e meia da tarde, no Complexo das Comissões Técnicas. Essa audiência vai discutir a situação dos pescadores de Gijoca, de Jericoacoara, que foram proibidos de exercer atividade pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Esse debate foi proposto pelo deputado João Jaime, é uma iniciativa dele para discutir a situação desses pescadores. E a Assembleia Legislativa realiza, às seis da noite, aqui no plenário, onde estou, no plenário, o 13 de maio, sessão solene em homenagem ao dia do corretor de seguros. A iniciativa é do deputado Odilon Aguiar, do PMB. Tiago, bom fim de semana para você. Obrigado, Jânio. Mais uma vez pelas suas informações, bom fim de semana para você também. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias você confere no Jornal Assembleia, às dez para sete da noite. Acesse também o nosso portal na internet, al.ce.gov.br. Fique agora com a sessão plenária. Um ótimo fim de semana para você. Bom dia. Um ótimo fim de semana para você. Com o Ceará de ponta a ponta, o governo do estado abre milhares de quilômetros de novos rumos no Ceará. Ao todo, cinco milhões de cearenses serão beneficiados pelas ações do Ceará de ponta a ponta, com obras de restauração, pavimentação e duplicação, que geram empregos, oferecem mais segurança e criam novas oportunidades. Quem trabalha com turismo, quem mora aqui, quem trabalha com mercado, sem dúvida, essa estrada facilitou a vida de todo mundo aqui. Depois dessa pavimentação...